mistérios da meia-noite que vão longe e você nunca não sabe nunca se vão que se fica quem vai quem foi olha a mistério da meia-noite olha só só o lobisomem tem que ser assim né não só na calada da noite preta olha o escuridão meu deus do céu lá vou eu tô indo pra casa de uma amiga minha e ela disse leandro você vai por onde eu vou pelo bosquinho né pelas escuridões da vida né agora eu tô só nas botinhas né não dá nem pra ver minha botinha mas agora eu tô andando de bota que minha mãe disse que essa história de mosquito não rola não ó estamos andando de botinha e vim aqui hoje dizer pra vocês uma coisa os estudantes que não pegaram a visão aí dos imóveis estão dançando viu um maracatu bonito ó primeiro não tem imóvel fácil pra achar em Foz aí o pessoal tá alugando aquelas casas pelo marketplace as casas lá nos cafundó e vai chegar o que agora o famoso inverno de Foz de Iguaçu o que é que vai acontecer com a vida desses estudantes um inferno né um inverno no inferno olha combinou inverno no inferno eles gostam disso né e a gente vai fazer o que né se eles gostam desse fuxico se eles gostam desse furdunço se eles gostam desse negócio todo a gente tem que achar graça né eu mesmo sou uma pessoa que eu acho graça ó então a gente pega e a gente vai pegando a história todinha né o beabá bem direitinho desses estudantes pra entender até que ponto eles são corajosos assim eles alugam uma casa que você não sabe se a casa tem goteira alugam uma casa que tem aquelas telhas de ameanto as telhas de ameanto você já sabe é uma tragédia porque ninguém tem condições de dizer que está confortável no meio de uma telha de ameanto né me desculpe porque no inverno aqui os vento arranca as telhas né se sua casa for de uma telha de ameanto já sabe né a goteira é garantida se chover granizo né vai quebrar as telhas então você já tem que vir preparado as temperaturas aqui fica abaixo de zero você já pegou inverno meus amigos falaram hoje para mim que eu pegasse todo meu meu foco agora é preparar o quarto da minha mãe para o inverno estou indo na casa de um amigo meu que ele vai me dar umas dicas de umas coisas que a gente vai bolar porque o inverno aqui esse ano vai ser mais forte do que do ano passado a gente está desconfiado porque a gente não teve verão né o verão da gente foi tudo chovendo 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 então a gente ia dizer o que para as pessoas que eu aqui ia ser uma paz né não vai né então as pessoas têm que entender que nada está fácil né então fica essa essa dica que eu tô dando para vocês vocês vão vir morar em Foz não alugue casa pelo marketplace porque as fotos enganam todo mundo costuma dizer aqui na região de fronteira que as casas tudo perto né a onde é perto da ponte o povo diz a casa mas é 15 minutos da ponte a boca de todo mundo é dizer que os imóveis é 15 minutos da ponte santa teresinha de itaipu minha amiga disse que é 20 minutos é de Foz né a cidade vizinha então se a gente fosse basear por minuto porque você pode morar do lado da ponte o trânsito da ponte lá às vezes leva duas horas já disse repito a ponte tem greve tem protesto já botei até no canal um protesto todo mês tem protesto na ponte da amizade e quando tem esses protestos meu irmão ninguém vai ninguém vem é uma realidade né as pessoas não gostam muito mas eu tô falando a verdade então se vai morar do lado do Brasil você tem que morar com conforto aí pergunta Leandro qual a média do valor de um imóvel olha hoje para morar no kitnet legalzinho mil e duzentos se você quer alugar um quichózinho você consegue um quichózinho assim barato afastado né de seiscentos e setecentos né diz que no centro tem uns kitnet eu não sei se é kitnet ou é quichó que eu não entrei né mas a gente só pode avaliar um imóvel conhecendo o imóvel pessoalmente então muita gente diz as coisas que quando a gente vai ver outra então pega a visão entendam que o que a gente fala aqui é real gente não tem necessidade de tá mentindo eu sei que tem muita gente que gosta de ouvir churumelas ouvir as baboseiras a gente aqui tá sem tempo ó pra isso a gente tem um canal muito direto muito realista a gente chega e fala mesmo agora se as pessoas não gostam vai fazer o que né então se vai vir para a Foz olha conheço um monte de estudante que tá morando nos cafundóis do Judas aí chega Leandro não sei se eu ainda continuo para aguentar seis anos fazendo medicina morando longe como eu moro então é aquilo que eu disse só mora com conforto quem é prático eu já disse não traga móveis estudante só precisa de um quarto bem montado num cantinho para cozinhar e lavar sua roupa mas o pessoal chega aqui que é conforto que é uma casa boa para estar trazendo parente que é casa uma casa boa para trazer a namorada trazer a família trazer não sei o que gente essas pessoas têm que se hospedar em pousada em hotel me desculpa porque casa de estudante não é albergue né já fica a dica casa de estudante não é albergue então se você vem morar aqui sozinho para estudar é uma coisa se você começa a trazer pessoas de fora para ficar visitando você o dono do imóvel vai chegar uma hora para você e vai dizer que não quer mais você no imóvel que aqui é assim até um gato dentro de uma casa causa um problema então pega a visão entenda que é desse jeito se não gosta da forma que a gente fala a gente é bem direto e outra se não conhece o imóvel não alugue só alugue presencial e se precisar de assessoria para achar um imóvel trabalho bacana para vocês entre contato a gente procura de qualquer preço né aqui é um canal junto e misturado a gente fala com todo mundo agora as pessoas querem que a gente faça o trabalho voluntário não dá porque na fronteira nada é voluntário então deixe esse like compartilha o vídeo divulga o canal que junto e misturado a gente faz a diferença aqui e me chama no WhatsApp e olha o mistério da meia-noite a escuridão demais né não seja bem-vindo a Foz E aí 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 O que é isso?